Bem, está bem. As malas estão no carro? Bem, é muito prático, tenho de reconhecer. Eu só comprei algumas coisas para passar a noite lá no armazém. Sabe, eu não planejava ficar muito tempo. Sim, eu compreendo. Surgiu alguma coisa inesperada? Sim. Posso usar o telefone? Queria ligar para casa. Eu vou pôr um café no fogo. Será que elas nunca param de migrar? Sim.